Olá pessoal beleza como mais um vídeo aqui para vocês vocês que seguem o meu canal o vídeo de hoje vai ser interessante para quem gosta né para quem não gosta paciência né o vídeo de hoje vai ser sobre isso aqui ó saco preto saco preto fita LED eu fiz uma compra pelo Mercado livre de uma fita LED uma não né duas fita LED a gente vai fazer a colocação nessa TV aqui ó é uma TV não é muito grande né uma TV de 60 polegadas aí a gente vai fazer a colocação dela eu tava dando uma pesquisar eu comprei duas fitas de 3 metros mas o tamanho dela não é o suficiente para fazer a volta é em toda ela então fui obrigado a fazer duas compras de 5 metros cada uma a gente vai fazer a colocação no quarto do meu piá também ela é uma fita LED muito boa ela tem controle ela é uma fita LED com um cabo USB a gente vai fazer a colocação do cabo USB direto à televisão aqui ó e a partir do momento que você ligar a fita LED já liga junto entendeu então vai ser muito bom ela é uma fita colorida né tem várias cores e vamos lá fazer a colocação dela vamos abrir o pacote primeiro né vamos abrir o pacote primeiro para ver o que tem dentro para ver se não tem nenhuma surpresinha né e vamos lá então passo a passo para vocês desde o começo abrindo e desde o final fazendo a colocação nela na TV beleza então vamos lá então olha só quem tá ali Oi gente tudo bem bem como vocês sabem já faz muito tempo tempo que eu não apareço então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui embaixo do canal não e ativar o sininho de notificações beleza então vamos lá vamos abrir vamos abrir vamos lá vamos lá vamos abrir vamos lá quem me segue vem junto comigo vem junto comigo vamos lá pegar tesoura vamos pegar tesoura amor da minha tesoura aí da minha tesoura aí vamos lá vamos sentar aqui então vamos lá vamos lá vamos colocar o celular aqui então vamos lá vou ver como é que eu estou aparecendo aqui bonitão como sim vamos lá aqui aqui em no final aqui no final robbery gente só aqui ó lá aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó Então vamos lá, vamos ver o que vem aqui dentro. Vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, o jeito que ela vem, bem lacradinha. A gente vai fazer o teste, opa, não tá aparecendo aqui. Ó, o jeito que ela vem, bem lacradinha. A gente vai fazer o teste nela. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo, ó. Aqui ó, o cabo USB dela. Olha lá, mas ela não viu o controle aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui ó, aqui o controlinho, ó. O controlinho também veio junto. Vou colocar um pouco mais longe. Ó, então veio o controle, o cabo USB, ó. Pra fazer a conexão da televisão. E a fita LED. Ó. Então vamos lá fazer a colocação nela, vamos lá? Vem comigo pessoal, vamos lá então. Então vamos lá pessoal, vamos fazer o teste da fita aqui, ó. A gente vai fazer a ligação aqui no Play. Vamos fazer o teste, vamos lá. Ó, já tá conectado. Ó, já tá conectado o cabinho. Então vamos lá. Aí, já funcionou a fita. Deixa eu sentar aqui na cadeira. Vamos lá. Cadê o controle? Morra, dá o controle aqui, por favor. Então, a fita já está funcionando, olha ali, ó. Show de bola. Agora vamos mudar as cores. Ó o controlinho. Vamos colocar a cor amarela. Ah, amarela. Ih. Como é que liga isso aqui? Aqui, vamos ver. Ih, pessoal. Não sei o que liga com esse negócio aqui. Tá de ponta cabeça. Não, não tá não. Tá de ponta cabeça. Ó. Ih. Como é que faz isso aqui? Não, não tá não. Nem eu sei. Ah, aqui, ó. É a draco. Tá vendo ali, ó? Tem um plastiquinho ali, ó. Tem que tirar o plastiquinho ali, ó. Puxa aí, filha. Olha lá. Agora sim, vamos ver. Ó. Parou. Ó. Laranja. Verde. Verde parece mais um azul, né? É. Agora vamos colocar o... Ó. Show de bola, pessoal. Funcionou certinho. Ó, vermelho. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer a colocação na TV. E a gente vai fazer uma colocação aqui também nesse quarto aqui, ó. Lá, ó. A gente vai fazer a colocação lá. Pra quem reparou, né? Dragon Ball na cabeça aqui, ó. Então vamos fazer a colocação na TV agora? Então vamos lá, pessoal. Vamos comigo. Vamos tirar aqui. E vamos lá. Ui, quase estraguei o bagulho. Aqui tá meu youtuber. Meu jogador profissional. Que não gosta de aparecer lá. Olha pra cá, Vinícius. Vinícius. Ah, ele tem vergonha, né? Típico de todo adolescente. Ah, apareceu. Olha lá. Olha lá. Então vamos lá. Vamos fazer a colocação passo a passo pra vocês. Então bora, pessoal. Vamos fazer a colocação aqui. Primeira coisa, pessoal. Vamos passar um álcool primeiro em volta dela. Porque a gente vai fazer a colocação nessa fita aqui. Ela é uma fita do pra face, ó. Você vai tirar aqui. Ela vai colar em volta, entendeu? Então vamos passar um álcool. Limpando bem limpadinho a superfície dela. Pra fazer a colocação. Beleza? Limpa tudo. Ó. Aqui é onde a gente vai fazer a colocação do USB dela. É aqui do lado, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Deixa eu ter que dar a volta. Ó. A colocação. Vai ser feita aqui a colocação, ó. Beleza? A gente vai fazer a colocação aí. E vamos fazer o passo a passo aqui, então. Limpa bem, pessoal. Limpa bem. Ela vem a grudar bastante. Todas laterais. Lembrando vocês também. Como ela é grande. Vai dar mais de 5 metros. A gente vai ter que fazer o corte. O corte vai ser específico aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse risquinho aqui, ó. Então o corte vai ser feito aqui. Cortou ali. Você pode utilizar ela o tamanho que vocês quiserem. Ela tem outro conector aqui, ó. Esse conector aqui. É se acaso você quiser fazer a colocação de outra fita. Você vai ligar aqui, ó. Liga, é... Levei um interruptor desse aqui também, ó. Opa, tirei aqui. Ó, levei um interruptor desse aqui na outra ponta. Você vai fazer a conexão aqui, ó. Ó, ligou ali. Você vai emendando. Beleza? Pessoal, olha aqui. Eu quase joguei essa fita fora. É... Essa fita aqui, ó. Tipo, eu tava puxando aqui, direto aqui. Tá vendo, ó. Só que daí, essa outra parte que gruda, ela saiu junto. Daí ela tava sem grudar. O que que eu fiz aí? Eu peguei, cortei um pedacinho dela. E vi que ela é... Ela tem duas camadas. Embaixo e em cima. E a camada de baixo, ela saiu junto. Daí ela não tava grudando. Beleza? Então vamos fazer a colocação dela agora. Vamos lá? Ó, pessoal. Você vai tirando. Ó. Deu certinho tamanho pra não dar erro, ó. E vai fazendo a colocação, tá vendo, ó. Vai puxando a dupla fácil. Vamos lá fazer a colocação, pessoal. Tá vendo pra fazer. Tá retinho. Deixar ela bem posicionada. Olha, fica show de bola aqui, ó. Fica show de bola. Tá retinho. E... É... Os cantos é meio complicado, pessoal. Porque os cantos você vai ter que fazer a voltinha. Dá licença, meu amor. Uhum. Ó, os cantos você vai ter que fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se consigo aqui. Cantinho meio ruim. Ó, tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Dá uma torcidinha nela. Porque ela não encaixa bem, tá vendo? E continua fazendo a colocação dela. Beleza? Lembrando vocês, passa o álcool pra fazer a limpeza. Depois você vem com um paninho. Cadê o meu paninho daqui? O paninho tá lá em cima da cadeira. Da cadeira? Deixa eu pegar lá, então. Eu vendo vocês, vocês pegam um paninho e passa em cima daí, ó. Passa em cima. Pra ficar bem conectada a cola. Beleza? Ó. Vem conectadinha a cola. Aí, ó. Beleza, pessoal? Você vai fazer em toda a dimensão da TV, beleza? Então, pessoal, já foi feita a colocação da fita, ó. Vai ficar essa dobrinha aqui, normal, ó. Olha lá. Tá vendo? Toda a colocação feita. Aqui dá uma apertadinha aqui, que às vezes pode sair. Tá vendo? Não tem muito o que fazer. Olha lá. Aí, a minha ajudante já tá na... Tô fazendo aqui pro meu papai, né, gente? Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer o corte da fita aqui pra vocês verem. Vou passar o celular da minha esposa aqui. E vamos fazer o corte aqui. Lembrando vocês, sempre façam o corte aqui, ó. Tá vendo essa amarelinha aqui? Amarelinha? Que cor que isso aí? É um cinza. É, um cinza. Ó, bem nela. Ó. Aí, ó. Beleza. Esse resto de fita aqui, pessoal, dá pra vocês utilizar. Eu vou utilizar no computador lá. Vou colocar atrás da TV também, no monitor. Beleza? Vou utilizar ela também. Ai, caramba. Matinho aqui, caramba. Que boa. Então, vamos lá. Fazer a fixação aqui. E agora vamos ligar o USB. A TV aqui. E vamos fazer a ligação da TV pra ver. Ele tá enxergando aí. Ó. Fez a colocação. E faz a adaptação aqui. Aí, beleza? Conectado. Tv já tá ok, já. A gente vai fazer a ligação dela. Vou mostrar pra vocês como é que fica na parede já, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó. A fita já está conectada. Então, não se esquece, pessoal. Se inscreve no meu canal. Tá aqui, ó. Edson Azolim. Pra você que não é inscrito, se inscreve lá. Tá todos os meus vídeos aí, ó. Beleza? Então, não se esquece. Se inscreve, deixa o seu like lá e ajuda aí. Dá uma força aí. Ó lá, pessoal. A fita já está colocada. Ela vai ficar saindo assim, ó. Ela não vai sair totalmente. Ó lá. Conectado no USB, lá. E vamos desligar a luz agora pra ver o que fica. Cadê o controle, filha? Aqui. Vamos lá? Aí, pessoal. Controle. Agora vamos ver como é que funciona isso aqui. Verde. Laranja. O que deu aqui de novo? Vai. Então, vamos lá. Vamos fazer a mudança de cor. Ó. Verde. Azul. Tudo bom. Gostei, pessoal. Vermelho. Amarelo. Roxo. Aqui parece um azul, né? Mas aqui parece roxo, sim. Parece roxo? Uhum. Tem muito botão. Eu nem sei nem que serve esse controle aqui. No vídeo parece, mas aqui não aparece, né, mãe? Ó. Esse é azul. E aqui tá roxo. Ah, esse aqui. Esse botãozinho aqui é pra ficar piscando. Ah, esse. Ninguém tá vendo esse botão? Deixa eu ver aqui. Esse botãozinho aqui. Vai. Aqui. Ele fica piscando. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Feita a colocação já da fita LED. A gente vai fazer a colocação no quadro de bopilho. Vou fazer um outro vídeo. Mostrando pra vocês como é que vai ficar. Então, já sabe, pessoal. Gostou do meu vídeo? Se inscreve no nosso canal aí. Deixa o seu like. Dá uma força aí pro canal nosso aí. Que nós não precisamos subir. Tá muito lá embaixo. Então, vamos lá, pessoal. Beleza? Falou, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aí. E tamo junto aí, beleza? Beleza?